Onde é que você passou a noite, então? Na casa do Edgar. O quê? Ai, mãe, desculpa, vai, senão eu liguei pra te avisar, mas não é a primeira noite que eu passo fora de casa. Você se entregou pro Edgar Legrand? Você foi pra cama com aquele neto da... Com o teu chefe? O que você tá querendo? Me diz, o que você tá querendo? Uma promoção? Um aumento? O que é isso, mãe? Vão te chamar de vagabunda! É isso que vão te chamar! Funcionária que aceita assédio de patrão, é isso! Não foi essa a educação que eu... Para, para, pode parar por aí, mãe! Eu não tô aqui dentro nem mesmo, é você de falar assim comigo! Vagabunda! Ah, finaza, tu pegou pesado, hein? Eu, se fosse você, ia lá em cima pedir desculpa pra Isabelzinha! Olha aqui, nossa primeira prova! Bom, mas isso só prova que os dois se conheceram! Crucial pra nós é o exame, Cláudia! O laudo de esterilidade! Não, mas ele tá aqui, era um envelopezinho! Ele mesmo me mostrou! Não pode ter jogado fora! Maria de Nazaré esteve aqui, a prova que vai destruir o Nazaré! Escuta, menina! Você tá preparada pra ler o que tá escrito aí dentro desse envelope? Por quê? Você acha que esse exame pode não atestar a esterilidade dela? Mas ela mesma, eu ouvi ela me dizendo que era! Eu perguntei se você tá preparada pra encarar a verdade que tá encerrada há mais de 20 anos dentro desse envelope! Tô! Pode abrir! Não, não! Que vai fazer isso e você? Filho! Ai, filha, não me olha assim! Eu fico destruída quando você me olha desse jeito! Filha, eu tava nervosa, eu falei besteira, desculpa tua mãe! Por favor, me desculpa! Vagabunda, mãe! Você me chamou de vagabunda! Eu não dou a ninguém o direito de falar assim, nem de mim, nem da minha vida! Eu sei, eu sei, eu sei! Eu passei do limite, eu fui péssima! Me perdoa, Isabel! Pelo amor de Deus, me perdoa! Diz que perdoa! Vai, fala! Porque assim, eu também não vou me perdoar nunca! Você passou dos limites mesmo, mãe! Você foi horrível! Foi horrível! Foi péssima! Foi horrorosa! Eu não sei o que que deu em mim! Eu acho que eu tive uma crise de ciúme desse teu namorado! Isabel! Isabel, você é tão importante pra mim! Você é tão importante na minha vida! A ideia de te perder é tão insuportável que eu não... Mãe! Mãe! Você não vai me perder! Mas você vai ter que me dividir com o Edgar, queira ou não! A gente tá namorando sim, mesmo ele sendo meu chefe! Você tá gostando mesmo desse rapaz? Gostando não! Amando! E pela primeira vez na vida, mãe! O Edgar, ele é tão... Tão diferente dos garotos que eu já namorei, sabe? Ele é... Ele é um homem! É o meu homem! E eu tô achando que esse... Que esse lance entre a gente é sério! Não! Filha! Filha, você tá namorando sério! Filha, o que que vai ser de mim? Eu vou ficar sozinha! Mãezinha, você não vai ficar sozinha! Eu não quero ficar sozinha! Filha, você vai estar sempre vivendo a minha vida comigo! Mãe! Eu tô tão feliz! Foi tão bom tudo o que aconteceu essa noite! Tirando essa história do viriato, né? Que o Edgar deve estar resolvendo agora! Não, filho! Se ao menos esse rapaz ficar preso... É um problema a menos... Pra me preocupar! Eu não vou pegar aqui! O